Como se chamava o estádio do Botafogo na Vila Tibério? Qual jogador foi vendido para a Fiorentina nos anos 60? Contra quem o Brasil fez um amistoso em 1993 no Santa Cruz? Você é bota fanático? Conhece a história do Botafogo? Quer ganhar prêmios? Vem aí! Desafio dos Botafanáticos, na TV Botafogo. Autorização do árbitro. Partiu Flamarion, passou sobre a bola, Guilherme, direto pelo alto e a bola pra fora. Partiu para a cobrança Lineker, bola alta na grande área, segunda trave, o toque de cabeça! Gol do Botafogo! É dele, é de Mike. Aos 15 minutos do primeiro tempo, faz vibrar o torcedor do Botafogo aqui em Barueri. Uma bola alta na segunda trave. João Paulo saiu, ficou no meio do caminho. E o Mike acertou uma bela cabeçada no ângulo, indefensável para o goleiro do Palmeiras. Matheus Salles, está livre o Guilherme lá na lateral do campo, está pedindo a bola, com os braços abertos. Matheus Salles limpou, disparou para o gol, levou perigo! O goleirão Thales caiu um pouco atrasado e a bola passou perto. Esporte TV, o canal campeão! Fiat, 13 anos de liderança em vendas. O Guilherme, contra ele, Wesley. O passe para o Gabriel Leite, girou, tirou da marcação. Daniel vai partindo, Gabriel Leite puxou, pé esquerdo, bateu para o gol, Thales deu rebote! Foi lá para buscar o Gabriel, o Jesus não teve a chance de chegar na bola. Tocou para o Zé Matheus, vai fugindo pelo lado do campo. Aí cortou, levou para o fundo, ganhou, bom cruzamento. Olha o gol do Palmeiras! Faz o toque para fora! A subida do Lucas Taylor. Por trás da defesa do Botafogo, na grande jogada do Zé Matheus, observe. Ganhou do Giovani, cruzou. Lucas Taylor veio pelo alto, jogou no chão, fez tudo certinho, sonou. Acertou a direção das traves e a bola para fora. Errou o passe, deu de presente para o Wesley. A bola no meio para o João Vitor. Alex puxou para o pé esquerdo, rolou para o João Vitor. Lançou para o meio da área, Isaac, chegou o Wesley, olha a chance do Botafogo! O Matheus Salles deu um bico, jogou pelo alto. Na ponta desloca-se Gabriel Leite. Armou o cruzamento, fez um corte seco, outra finta, lindo lance. Que jogada espetacular, cruzamento rasteiro, Cris! Toqueira e mandou a bola, subiu, foi embora. Lançamento para o ataque do Botafogo. Wesley de cabeça, está legal o Isaac, dava condição ao Matheus Salles. Isaac, o cruzamento, a bola atravessada, olha o William chegou, tocou para o meio! Gol do Botafogo! É dele, é de William. Aos sete minutos do segundo tempo, aumenta a vantagem do Botafogo. A jogada começou com o goleiro Thales. A casquinha do Wesley. Isaac, o artilheiro teve visão, levantou a cabeça, atravessou a bola. O William deu um toquinho no contra-pé do João Paulo e a bola morreu no cantinho. Dois para o Botafogo, zero para o Palmeiras e foi no contra-ataque! Gabriel Jesus mesmo executa a cobrança do lateral, bola para o Guilherme. Olhou para a área, vai levantar. Fez o cruzamento, a bola passa, olha a chance, Lucas Taylor! Salva a Thales, um milagre! Cara a cara, queima a roupa, cabeçada e o Thales para o ataque do Palmeiras. Está autorizado o Guilherme, vai levantar para a área, bola na segunda trave. Subiu, tirou lá atrás o Mike, olha o repote, a bomba! O Matheus Salles, lindo chute, bola pela linha de fundo. Sport TV, o canal campeão! Quilômetros de vantagens, Ipiranga, troque por passagens aéreas. Movimentou para o Gabriel Jesus, escapou do Daniel, vai abrindo espaço, caminhou, bateu para o gol! Thales, olha o rebote, olha o Caio César! Trava o lance, chegou bem na jogada do Wesley! E o árbitro aponta o tiro de meta, olha aí, queimou do meio da rua! O Gabriel Jesus, o Thales deu o rebote, o Wesley foi preciso para cobrir a finalização do Caio César e o tiro de meta para o Botafogo. O Palmeiras vai se despedindo da Copinha, o Botafogo vai se classificando. Aí vem o Gabriel Jesus, grande lance, bateu no canto! Gol! Gol do Palmeiras! É dele! É de Gabriel Jesus para reacender a esperança do torcedor palmeirense!